Drácula, inspirado no personagem real, um príncipe romeno, Vlad III, um nobre que sustentava o título de Dracu, o filho do dragão, mas que passou para a história pelas suas maldades. Ele se tornou muito conhecido por utilizar métodos cruéis contra seus inimigos, como mutilações, decapitações e empalamentos. Inspirou o livro de Bram Stoker, que consolidou a figura dos vampiros, que nos anos depois viraram tema de vários filmes do cinema. Os filmes de vampiros, desde muito tempo, fizeram sucesso com o público e ao longo dos anos acabaram ganhando diferentes tipos de abordagem, desde o próprio terror, na comédia, na ação e até nos filmes de super-herói, desde aqueles mais góticos e tenebrosos até algumas versões mais softs. O cinema criou muitas obras que definiram o Conde Drácula e o que seriam os vampiros. Quando falamos em vampiros, logo pensamos em figuras clássicas, como Nosferatu e o próprio Conde Drácula. Todos esses personagens do cinema viraram clássicos, que marcaram gerações. Essas obras revolucionaram a sétima arte, nesse subgênero que eu amo. Vamos conhecer algumas dessas obras memoráveis! Saudações, Grandes Champions! Eu sou o Sheldon Starks e esse é o canal Nerd Tudo. Sejam bem-vindos! Falar de Drácula e de vampiros é um prazer, né? Um personagem que, apesar de ser vilanesco, afinal, ele vive de retirar o sangue das vítimas, é sedutor na maior parte das vezes. Poderoso, charmoso... Lógico que temos, ao longo de alguns filmes, umas variações nesse enredo, com alguns sendo bastante assustadores e monstruosos. Nessa lista, veremos os 10 filmes de vampiros mais influentes, os mais populares ou que foram mais premiados, as melhores bilheterias, os mais assustadores, os mais pops, os 10 maiores filmes de vampiros, segundo o canal Nerd Tudo, lógico. A lista levou em consideração aqueles que mais fizeram sucesso e que fizeram história no cinema. Preparados? Depois da vinheta, vamos conhecer os 10 maiores filmes de vampiros do cinema de todos os tempos. Apertem o play! Número 10. Um Drink no Inferno. Dirigido por Robert Rodrigues e roteirizado por ele e pelo mago Quentin Tarantino, Um Drink no Inferno, mescla suspense, ação e fantasia, com o astro George Clooney e Quentin Tarantino nesse filme, de 1996. São dois irmãos fugitivos da polícia que, para conseguirem atravessar a fronteira do México, sequestram um ex-pastor e seu casal de filhos como vítimas. O filme começa como se fosse um filme de ação e fuga tradicional. Porém, quando eles encontram uma casa noturna, frequentada por caminhoneiros e motoqueiros no meio da estrada, tudo se transforma. O que eles não podiam imaginar, no entanto, era que o local não passava de um covil recheado de vampiros, sanguinolentos, prontos para atacar. Aquados, os dois bandidos precisam encontrar uma solução rápida, se não quiserem virar comida dos monstrinhos. Para mim, uma das cenas mais memoráveis é da Salma Hayek. É espetacular. Número 9, Anjos da Noite. Nesse filme, lançado em 2003, gerou uma franquia de sucesso. Foi dirigido por Len Wiseman. O filme mostra, além de vampiros, uma guerra intensa com os maiores inimigos dos vampiros, os Lycans, ou os lobisomens, tem o destaque da vampira Selene, interpretada pela bela Kate Beckinsale, que precisa evitar que um ser híbrido de vampiro, Lycan e humano, caia nas mãos do inimigo, mas ela acaba se apaixonando por ele, vivendo um tradicional amor proibido. O filme é um dos que tem melhores cenas de lutas e bastante ação, e gerou uma saga de outros filmes que envolvem essa temática, dos vampiros contra os lobisomens. Crepúsculo, da altura norte-americana, Stephanie Meyer. Apesar de muitos odiarem a saga, ela é amada por muitos outros. É inegável que revolucionou a forma de contar as histórias de vampiros, num tipo de narrativa mais romântica, que gerou uma legião de fãs, principalmente teens, reunindo, como Anjos da Noite, vampiros e lobisomens. Tivemos um triângulo amoroso envolvendo vampiros, humanos e lobisomens, que foi uma verdadeira novela, mas que fascinou uma geração. Em termos de bilheteria, a saga dos cinco filmes gerou mais de 3,3 bilhões em todo o mundo, sendo o filme de vampiros mais bem sucedido da história. Pra não dizer que só falamos de filmes novos, vamos falar de alguns clássicos também, filmes que modelaram a visão que temos hoje de vampiros e do próprio Drácula. O vampiro da noite. Drácula já teve várias caras nos cinemas, mas poucas foram tão icônicas quanto a de Christopher Lee. Ele assumiu o personagem em O Vampiro da Noite, de 1958, clássico dos estúdios Hammer. Na história, Jonathan Harker visita a mansão de Drácula para catalogar os livros na sua biblioteca, e ele logo percebe que há algo errado, e a situação fica ainda pior quando o conde se sente atraído pela noiva de Harker. Na trama, surge o doutor Van Helsing para tentar impedir Drácula, sendo o arco inimigo do vampirão. Depois desse filme, Christopher Lee interpretou o conde Drácula em quase dez filmes, entre 1958 e 1976, virando um ícone dos filmes de terror. Drácula, de 1931, com direção de Todd Browning, o filme que é uma adaptação da peça teatral de 1924, que por sua vez foi baseada no romance de Bram Stoker, que foi publicado em 1897, segue de maneira fiel o livro de Bram Stoker, a não ser pelo fato de o vampiro não ter dentes longos, nem deixar marcas no pescoço de suas vítimas. Com a interpretação famosa do ator Bela Lugosi, como o conde Drácula, neste clássico do terror, ele estabeleceu o personagem como um ícone cultural, além de definir o arquétipo do vampiro, como o conhecemos hoje. Esse filme se tornou um clássico tão grande que Lugosi apareceu em outras produções no mesmo papel. Simplesmente, ele estabeleceu a maneira como vemos hoje, um Drácula mais charmoso, mais elegante. Nosferato! Outro clássico que começou toda a história do personagem, do diretor F.W. Murnau, esse clássico de 1922, conta exatamente a mesma história do conde Drácula, mas por não terem conseguido direitos autorais de Bram Stoker, alteraram os nomes de vampiro, virou Nosferato, e o conde Drácula foi batizado conde Orlok, e foi interpretado por Max Schroenck. Esse filme, apesar de ser da época do cinema mudo, é com certeza um dos mais icônicos da história, pois influenciou todo o gênero de terror, não só de vampiro, mas com o gênero de terror. Com seu visual estilizado, estilo expressionista, com imagens distorcidas e muito uso de sombra, o filme fez tanto sucesso, que gerou várias refilmagens, que foram feitas depois, incluindo Nosferato, de Werner Herzog, de 1979, o making of fictício, A Sombra do Vampiro, de 2000, e muitos outros filmes, que foram esperados em Nosferato. Simplesmente, esse é um dos mais influentes, e simplesmente sinistros. Número 4, Os Garotos Perdidos, esse mais atual, da década de 80, que foi uma década realmente boa para os fãs de filmes de vampiros. Um dos longas mais queridos de vampiro, do diretor de Al Schumacher. O mesmo depois faria outro homem morcego, o Batman, anos depois. A trama conta a história de uma família, que se muda para Santa Clara, que gira em torno de dois irmãos, Michael e Sam, que tentam se encaixar na nova rotina, mas o lugar tem coisas estranhas, com muitos desaparecimentos de jovens, que tem a ver com uma gangue de motoqueiros jovens, vampiros. E para salvar os irmãos e seus amigos, eles terão que lutar contra essas forças do mal. Ele fez muito sucesso, gerou vários filmes de continuação, mas nenhum tão bem sucedido como o primeiro. Número 3, É Entrevista com o Vampiro. Esse filme de 1994, conta a história de um chupador de sangue, centenário, que na década de 90, conta suas memórias a um biógrafo curioso. A trama é baseada no livro homônimo, da escritora Annie Rice, filme dirigido por Neil Jordan. Esse filme, quando foi lançado, ficou conhecido como o filme que reuniu os galãs mais queridos da época, com Christian Slater, Brad Pitt, Tom Cruise e Antônio Bandeiras. O maior destaque para mim, com certeza é o vampiro Lestat, de Tom Cruise, que rouba quase todas as cenas em que aparece. Cruise realiza um trabalho impressionante. Luz, vivido por Brad Pitt, é o narrador principal e mostra um vampiro em conflito com a sua imortalidade. Além da jovem Kirsten Durst, que interpreta a vampirinha Cláudia, que é pura maldade, é um filme que mostra os vampiros com conflitos e discussões existenciais, bem diferente dos outros filmes de vampiros. Número 2, A Hora do Espanto. Outra pélula da década de 80, do diretor Tom Holland, que não é o nosso Homem-Aranha, não, mas o diretor que fez Hora do Espanto e Boneca Assassino. Esse filme, ele traz um dos melhores filmes de vampiros do cinema. A Hora do Espanto é um daqueles filmes nostálgicos, deliciosos, com um argumento simples. Um jovem que descobre ter um vizinho vampiro. E o longa abriu as portas para um novo gênero, misturando terror e humor. O Terri, o charme do vampiro Jerry Dandridge, interpretado por Chris Serendon, fazendo o vampirão que vai atormentar Charlie, que tentará se defender com a ajuda do apresentador de TV e caça vampiros fake, Peter Vincent. Muito bom, com muitos efeitos e um filme muito nostálgico. E o número 1, Drácula de Bram Stoker. Simplesmente o ganhador de 3 Oscars, figurino, maquiagem e efeitos sonoros. Drácula de Bram Stoker é dirigido por ninguém menos que Franz Ford Coppola, o mesmo diretor de Poderoso Chefão. E acabou se tornando um clássico com um personagem sugador de sangues. Ele é o filme mais icônico da lista com um elenco estelar com Gary Oldman, Wynonna Ryden, Ken Reeves e Anthony Ropkins. Os motivos para esse sucesso são muitos e vão dentro da direção inventiva de Coppola, passando pela atuação do elenco, principalmente Gary Oldman, que incorporou Vlad Drácula. Até hipnotizante maneira de contar a história que prende o espectador do início ao fim. Essa é a lista dos 10 mais do canal Nerdtudo. Qual a lista de vocês? Coloque aí no comentário. Aproveitem e dê o like, curtam o vídeo, se inscrevam no canal, sejam parte do canal Nerdtudo, o canal que fala de tudo sobre tudo, sobre os melhores filmes. Assistam aos outros vídeos do canal, o canal Nerdtudo, os nossos top 10, o canal Nerdtudo. Valeu! Valeu!